Glórias e louvores, aquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. 23 de fevereiro de 2017, está no ar agora Além dos Fatos. E o cara chegou, não é? Misericórdia! A música diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E aí, o cristão vai ou não vai? Assista agora, estamos juntos, Além dos Fatos. Talvez você esteja estudando a Bíblia, porém tendo dificuldade de compreender algumas partes. Foi para ajudar você nesse sentido que a Escola Bíblica da Rede Novo Tempo preparou esta revista, a revista Verdades para o Tempo do Fim, que em realidade é um maravilhoso estudo bíblico. Com esse propósito, de ajudar você a entender talvez algumas partes da Bíblia que sejam mais difíceis no seu estudo. Solicite a revista, a gente manda para você, vai chegar na sua casa gratuitamente. É presente mesmo, é presente para valer. Milhares de pessoas já pediram, já receberam e se você não tem ainda, a gente manda para você com todo carinho. É só você entrar no blog do programa Além dos Fatos, que aparece aí na sua tela, novotempo.com.br, Além dos Fatos. Ou então, em horário comercial, você pede através do telefone. O telefone DDD 12-21-27-31-21. Nós estamos sempre interagindo com você, inclusive, em breve, esperamos poder estar transmitindo o programa Além dos Fatos ao vivo, através do Facebook, tá bem? Mas, para você interagir conosco, entre em nossas redes sociais, facebook.com.br, Além dos Fatos. Ou então, no nosso Instagram, arroba Além dos Fatos NT. E você ainda pode acompanhar todos os nossos programas que já aconteceram, pode revê-los através do nosso canal no YouTube, youtube.com.br, Além dos Fatos NT. Eu quero mandar abraços, tem muita gente por esse Brasil afora esperando o nosso abraço. E eu mando um abraço carinhoso para o Alaor Florencio, lá de Uberlândia, Minas Gerais. E ainda de Minas Gerais, abraços para o Déber Coutinho e a Líria, que são da cidade de Unair. Ainda abraçando o Micael Souza, de Barauna, no Rio Grande do Norte. E a Uálida Fernandes, de Mamanguape, na Paraíba. Do norte a sul, do leste a oeste, em todo o Brasil. Tem gente acompanhando a programação da Novo Tempo, especificamente agora o Além dos Fatos. E a gente lhe agradece com todo carinho, de todo carinho assim, com toda sinceridade, por sua audiência, por sua companhia. Por isso que eu digo, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. E o carnaval chegou, não é? Ô Senhor, tenha misericórdia de nós. Chegou mais um carnaval, todo ano tem carnaval. E aí, atrás do trio elétrico, diz a música, só não vai quem já morreu. O cristão, vai ou não vai? Veja a matéria. Conhecido como uma das festas mais emblemáticas da cultura brasileira, o carnaval, arrasta todo ano uma multidão de pessoas para as ruas. No entanto, muitas cidades do país cancelaram o evento por falta de recurso, mas um reflexo da crise que assola o país. Até o Rio de Janeiro, conhecido por sua festa pomposa, precisou pisar nos freios e usar a criatividade nas decorações. Embora a crise esteja às portas, há uma semana do carnaval, a taxa de ocupação dos hotéis do Rio era de 72%. A expectativa do setor é que o número chegue a 90%, já que as Olimpíadas criaram uma quantidade maior de quartos que agora podem ser usados pelos turistas foliões. Embora o carnaval seja conhecido como a festa que traz alegria, tem se tornado também sinônimo de preocupação. Pesquisas têm mostrado que aumentou o número de assédios durante o período festivo. O Instituto Avon, em parceria com o Instituto de Pesquisa Data Popular, realizou uma pesquisa sobre a ligação dos jovens com a violência doméstica. Participaram 2 mil mulheres e homens de 16 a 24 anos de cinco regiões do país. Os números mostraram que o preconceito e o machismo impulsionam o assédio sexual. O resultado indica que 78% das jovens brasileiras já foram assediadas, receberam cantadas ofensivas, violentas e desrespeitosas, ou foram abordadas de maneira agressiva em festas ou em locais públicos. Também mostra que 44% das entrevistadas já foram assediadas ou tiveram o corpo tocado por um homem, sem consentimento em festas. E 30% alegaram que já foram beijadas à força. Crianças e adolescentes também sofrem assédios em festas como o carnaval. Em 2016, o Canal Especial da Secretaria de Direitos Humanos recebeu pelo Disque 100 77 mil denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes. Dessas, 17,4% aconteceram na temporada de carnaval entre os dias 5 e 24 de fevereiro. É, isso é verdade, hein? A mídia normalmente apresenta só o lado alegre, descontraído, divertido do carnaval. Mas a grande realidade é que esta festa, ela é regada a muita bebida alcoólica, a uso de drogas. Esta é uma festa onde libertinagens de todos os tipos se manifestam. Mas eu sei, lógico, que há muitas pessoas que participam do carnaval sem maldade alguma, apenas para se divertirem, para se descontraírem. No entanto, a despeito disso, a realidade é de que os dias do carnaval são dias muito perigosos. São dias de muita violência, dias de muitos acidentes nas estradas, além de tantos outros problemas que acontecem nesses dias. motivos porque o cristão deve manter-se longe disso. Isso pode parecer radical, não é? Pode parecer revolucionário e talvez até seja mesmo. Mas a realidade é assim, quem está no reino de Deus, quem pertence ao reino de Deus, deve realmente afastar-se de tudo aquilo que a gente sabe não ter, a condução, a orientação e a bênção do Senhor. Mas eu quero orar com você antes de a gente abrir a Bíblia e refletir um pouquinho mais sobre esse assunto. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, por tua bondade, a orientação do Senhor para a compreensão da mensagem e que de alguma forma esta possa nos orientar com segurança no caminho por onde devemos andar. Oramos, Pai, com gratidão, no santo nome de Jesus. Amém. É isso. Quando você está no reino de Deus, quando você pertence ao reino de Deus, a sua vida é alterada. Você vive de forma revolucionária em relação ao mundo. O fato de conhecer a Cristo, conhecer sua palavra, obedecer as orientações do Senhor, tudo isso faz com que haja um efeito prático em nossa vida diária. Seja em nosso ambiente de estudo, seja no ambiente de trabalho, seja em casa e, sobretudo, em casa, né? Primeiramente em casa, os nossos relacionamentos, quando nós pertencemos de fato ao reino de Deus, os nossos relacionamentos são alterados. eles são modificados. Porque quando você passa a pertencer conscientemente ao reino de Deus, você tem outros valores, outros princípios, novos interesses, novas perspectivas, novas prioridades. Tudo isso é uma alteração completa em nossa forma de pensar e de agir, em nosso estilo de vida. Por isso que o cristão deve manter-se longe do carnaval. Carnaval e cristianismo, nada a ver. Os dois são antagônicos, são contrários entre si. Nós, cristãos, não somos apenas fãs do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos apenas admiradores de Jesus. Nós somos seguidores, conscientemente seguidores, do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos e somos, diariamente, transformados por sua bendita graça. e isso altera a vida. Isso altera a nossa perspectiva das coisas. Nós nos tornamos pessoas completamente comprometidas com o reino de Deus. E esse nosso compromisso com o Senhor é incondicional. A fé em Cristo não é uma teoria, entre muitas outras. A fé em Cristo é o próprio centro da nossa vida. É uma convicção que domina e afeta todas as outras. Por isso que, quando você se diz cristão, espera-se que, de fato, a sua vida seja outra, seja modificada, seja alterada, pela graça e pela presença de Cristo na sua existência. Você sabe, se nós sairmos e perguntarmos por aí quantas pessoas creem em Deus, até mesmo no meio aí do carnaval, o pessoal que está lá pulando, brincando o carnaval, se a gente perguntar quantos ali creem em Deus, a maioria vai dizer que creem, não é? Eu penso que, pelo menos 90% dirão, sim, eu creio em Deus. É verdade que alguns falam com sinceridade, mas eles não sabem nem bem do que estão falando. porque tem gente por aí que pensa que Deus é uma energia positiva, Deus é apenas um poder, é uma força do bem, é um grande espírito, então as pessoas têm ideias diferentes a respeito de quem é Deus. Além do mais dizer que creem em Deus, é um bom negócio, você sabe disso, infelizmente. há pessoas que estão explorando essa questão de Deus, da palavra de Deus, do caminho de Deus, explorando isso de forma comercial. É um bom negócio dizer que creem em Deus e até pregar a respeito de Deus. E outra coisa, é uma boa política. Você já viu, por exemplo, um político, especialmente em época de campanha, se apresentar como ateu, racionalista, agnóstico, geralmente não. porque dizer que creem em Deus é uma boa política. Mas a pergunta é, qual a diferença que essa crença que nós normalmente professamos ter, qual é a diferença que essa crença realmente faz em nossa vida, em nosso dia a dia? Há tantas pessoas que professam crer em Deus, mas elas nem sequer querem saber a respeito de Deus, a revelação suprema de sua palavra, a Santa Bíblia, não estudam a Bíblia e não têm interesse em estudá-la. Crêem em Deus, mas não querem saber nem ao menos quem é Deus, o que Deus pensa, o que Deus ensina, o que Deus aconselha. Mas sabe o que é pior ainda? São aqueles que dizem que creem em Deus e têm algumas práticas religiosas, porque eles costumam, por exemplo, frequentar uma igreja cristã, mas eles não são comprometidos verdadeiramente com Cristo. Eu penso que esses acabam fazendo uma obra pior ainda do que os outros. A gente fala sobre essa questão de que Deus colocou a igreja no mundo para a igreja evangelizar o mundo, a igreja salvar o mundo, a igreja deve invadir o mundo no bom sentido, para evangelizá-lo, para salvá-lo, mas lamentavelmente muitas vezes é o mundo que invade a igreja para corrompê-la, para dissuadi-la, distraí-la da sua missão de evangelização. E olha aqui uma coisa, normalmente, o mundo invade a igreja, não através de pessoas que vêm visitar a igreja, aqueles que esporadicamente aparecem e participam de um culto ou outro como visitantes. normalmente o mundo invade a igreja através de professos cristãos, que até frequentam a igreja com certa assiduidade, no entanto, não têm o verdadeiro compromisso com o reino de Deus. São aqueles chamados cristãos que em realidade vivem segundo o reino deste mundo. Eu já disse para você e eu penso assim, aliás, isso é o que eu vejo na própria Bíblia, de que nesse mundo existem em realidade dois mundos, ou poderia dizer que dentro desse mundo existem dois reinos. Um é o reino de Deus, o outro é o próprio reino do mundo, que tem a sua inspiração, tem a sua liderança e a sua condução pelo inimigo de Deus, que é o diabo. O reino de Deus é o reino da graça, o reino do mundo é o reino do pecado. O reino de Deus é o reino da luz, o outro é o reino das trevas. O reino de Deus é o reino da pureza, o outro da impureza. O reino de Deus é o reino da verdade, o reino do mundo é o reino da mentira, o reino de Deus é o reino da vida, o reino do mundo é o reino da morte. E olha aqui um detalhe, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, os valores, princípios, a ética, as práticas do reino de Deus não são apenas diferentes dos valores, princípios e práticas do reino do mundo, mas são antagônicos, são contrários, os princípios do reino de Deus são contrários aos princípios do reino do mundo. Lembre-se disso, não são apenas diferentes, mas eles são contrários. Nós todos precisamos ter consciência disso e eu quero convidar você para a gente abrir a Bíblia. Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Eu acho esse aqui um texto fabuloso. Em algum momento até já compartilhei alguns desses versos com você aqui no programa Além dos Fatos. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10. Mas vamos inicialmente ler apenas os primeiros versos. Está escrito assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Texto forte, Paulo começa de uma forma muito positiva, dizendo assim, Ele, referindo-se a Jesus, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A ênfase está na vida que o Senhor Jesus nos deu. Paulo está escrevendo aqui a igreja, a princípio a igreja de Éfeso, mas é claro que essas palavras têm significado para a igreja do Senhor em toda a era cristã, para você e para mim. Paulo está escrevendo para pessoas supostamente convertidas, gente que pertence ao reino de Deus, gente comprometida com a vontade de Deus. Paulo diz assim, olha, Ele, Jesus, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Em Cristo, vida, no pecado, morte. E nós estávamos assim, mortos espiritualmente, mortos pelo pecado, mas agora nós estamos vivos através do Senhor Jesus Cristo. E ainda sobre nossa condição anterior, quando estávamos mortos no pecado, Ele diz assim, nos quais andastes outrora. Expressão antiga, não é? Que quer dizer no passado. Nos nossos pecados, nós andávamos no passado, segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo a direção deste mundo. Lamentavelmente, a direção deste mundo é oposta à direção de Deus. O mundo vive em oposição à vontade de Deus, à palavra de Deus, os caminhos de Deus. E aqueles que estão mortos nos seus pecados vivem segundo a direção do mundo. E ainda, Paulo diz que nós andávamos também segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora. Ei, que coisa triste, hein? Paulo está dizendo que antes de conhecermos ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, nós também, além de seguirmos o mundo, nós seguíamos o próprio príncipe da potestade do ar. É claro que ele está se referindo aqui ao diabo, todo ser humano, consciente ou inconscientemente. Se não está seguindo a Deus, está seguindo o diabo. A Bíblia diz que não há dois caminhos, ou nós estamos na direção de Deus ou na direção do inimigo de Deus. Aqueles que estão espiritualmente falando mortos, eles estão de forma consciente ou inconscientemente, eles estão seguindo o príncipe das trevas. E ainda mais, Paulo diz assim, nós fazíamos, nós vivíamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando Paulo se refere à carne, normalmente nos seus textos, ele está falando de nossa natureza corrompida pelo pecado, da natureza humana degenerada, marcada pelo mal. Nós vivíamos, diz Paulo, segundo as inclinações, a vontade, a tendência da nossa carne, da nossa natureza inferior. E também ele diz dos nossos pensamentos, pensamentos que eram degenerados, pensamentos que eram pervertidos, pensamentos que eram contrários ao desejo de Deus. E aí ele diz, e éramos por natureza filhos da ira, ou éramos dignos da ira de Deus. Que situação triste, hein? Assim que nós vivíamos. Por isso a ênfase de Paulo quando ele diz assim, isso era outrora, isso era no passado. Você deve conhecer as palavras lindas que estão lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, quando Paulo diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por isso a ênfase de Paulo quando ele diz assim, olha, no passado, no passado, nós estávamos seguindo a direção do mundo, nós estávamos seguindo o príncipe das trevas, no passado nós vivíamos segundo a inclinação de nossa carne, da nossa natureza inferior, e os nossos pensamentos pervertidos, nós éramos dignos de ira, mas isso no passado. Desse texto todo aqui, o que eu mais gosto é do verso 4, onde está escrito assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando mortos, estando nós mortos, em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou, quando nós estávamos nessa condição tão triste, o nosso Deus, que é rico em misericórdia, diz Paulo, por causa do amor, do tanto amor com que ele nos amou, quando nós estávamos nessa deplorável condição, nessa miserável condenação em decorrência do pecado, este Deus, que é rico em misericórdia, por causa da grandeza do seu amor, através do seu Filho Jesus Cristo, ele nos salvou, ele nos redimiu, através da sua maravilhosa graça. O profeta Jeremias diz lá no seu livro Lamentações, capítulo 3, verso 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Lembre-se disso, nosso Deus é rico em misericórdia. Quando nós estávamos condenados à destruição eterna, a misericórdia do Senhor nos alcançou, e através do Senhor Jesus Cristo, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora nós estamos salvos por sua bendita graça. E olha só aqui a sequência do texto, agora eu leio o verso 6, diz assim, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O nosso Senhor não apenas nos encontrou em nosso caos, em nosso vale de sombra, de morte, de condenação, ele veio ao nosso encontro, mas ele veio com um propósito, de nos ressuscitar e nos fazer assentar, diz o apóstolo Paulo, nos lugares celestiais. É claro que quando ele diz aqui, ele nos ressuscitou e nos assentou nos lugares celestiais, Paulo está se referindo não a uma ressurreição física, não a um arrebatamento assim literal, Paulo está falando da ressurreição espiritual. Quando ele diz que o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitou, é nesse sentido, se antes estávamos mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados, agora que nós fomos alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor, nós fomos espiritualmente falando ressuscitados. E mais, assim como Cristo ressuscitou e subiu ao céu, nós também fomos espiritualmente falando ressuscitados e elevados ao céu. Ora, o que significa isso? que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou eu entendo que quando Paulo diz isso, ele está como que querendo dizer assim, olha, quando você é ressuscitado espiritualmente, quando você tem esse encontro transformador com o Senhor, você passa a ter a visão do céu. Você compreende que a vida, ela é muito mais do que essa existência passageira aqui. quando você se assenta nos lugares celestiais, é levado aos lugares celestiais pelo poder de Deus, você compreende que é uma realidade superior a esta, muito maior. Aqueles que têm essa experiência, eles passam a enxergar a vida de um outro modo. Eles não têm uma visão antropocêntrica da existência, ou seja, uma visão meramente centrada no homem. Quando nós somos elevados ao Senhor e nos assentamos nos lugares celestiais, nós passamos a ter uma visão da existência teocêntrica, ou seja, centrada em Deus. É como se a gente passasse a ver a vida de cima para baixo e quando você enxerga a vida assim, do céu para a terra, você compreende que tudo que está acontecendo aqui faz parte de um grande conflito, um conflito cósmico que está sendo travado entre o bem e o mal. Você compreende? Oh, louvado seja o Senhor, porque nosso maravilhoso Deus, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E os últimos versos daqui do capítulo dois, que nós vamos ler versos de dez, aliás, de oito a dez diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela graça sois salvos, a graça do Senhor é a causa da nossa salvação e Paulo diz assim por meio da fé, a fé é o meio, através do qual nos apropriamos da graça de Deus. E aí ele diz, pois somos feitura dele, ou seja, fomos criados por ele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. As boas obras, elas são o efeito de nós aceitarmos a salvação, de nós recebermos pela fé a graça do Senhor Jesus Cristo. quando o Senhor nos ressuscitou espiritualmente e nos fez assentar nos lugares celestiais, eu penso também que isso indica que nós, filhos de Deus, temos a garantia da vitória, assim como Cristo venceu, nós também venceremos. E a grande prova de que de fato somos vitoriosos em Cristo e fomos alcançados e transformados pela sua graça é a mudança de nossa vida. Uma nova vida em conformidade com a vontade do Senhor. Uma vida de santidade, uma vida transformada. Vamos orar. Ó Deus, Pai querido, nós te clamamos, Senhor, que por tua graça tu nos ajudes a entendermos tua palavra e que essa palavra bendita nos alcance e nos transforme. Que nossa vida seja alterada, alterada para melhor. Modifica, Senhor, nossos valores, nossas prioridades, nossos interesses. Nós os colocamos nas tuas mãos, Senhor. Abençoa o teu povo para que vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Permanece com você, comigo, com todos nós a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço. A gente se encontra. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto